Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos que eu tô tentando fazer com uma frequência maior, mas vez ou outra eu me perco na agenda e esqueço, que é o vídeo de compras e recebidos. Vez ou outra a gente compra, ganha alguma coisa, que eu acho que pode servir, fazer o vídeo pode servir de sugestão, indicação pra você talvez adquirir a mesma coisa, você tá procurando e não sabe onde achar, enfim. Então vamos começar pra o vídeo não ficar muito louco. O primeiro compras que eu tenho que citar é aquele que tá aqui, ó, bem na cara. Pra quem já me conhece, nem sempre eu gravo vídeo de óculos, mas eu gravei esse exclusivamente por ter sido uma compra, então eu troquei de óculos oficialmente hoje e aí eu sei óculos pra variar, eu comprei no Gnarte, que é na Arte Ótica aqui em Valadares, pra quem não conhece, vou deixar os dados aqui embaixo. Já faz uns 10 a 15 anos eu acho que eu só compro óculos lá, então já falei dele inclusive no blog. E aí esse é meu óculos novo. Vamos começar por aqui, gente, recebidos, eu tinha esquecido, no último vídeo de recebidos que eu fiz, eu esqueci de citar isso daqui, que na verdade agora o kit já tá até incompleto, que é o kit de cachos da Barro Minas. O óleo, gente, isso aqui dura muito, porque vocês não tem noção, eu ganhei isso aqui em novembro, mas eu tô gravando esse vídeo no final de março. Então, assim, eu tô usando com frequência, já tá quase no finalzinho aqui, mas é porque a máscara é bem consistente e o shampoo condicionador já acabou, eu não comprei outro porque eu já tinha outro que se estocado, então eu tô terminando de usar. Mas, assim, uma linha muito boa, recomendo, meu cabelo tem estado cada vez mais bonito, eu tenho recebido muitos elogios e eu acredito que isso aqui possa ter sido um dos motivos. E aí, gente, tem outra coisa que eu queria mostrar também, que já faz um tempinho, na verdade, que eu comprei, tá até meio feinho. O que que acontece? Eu sou louca da papelaria, adoro coisas de papelaria, itens, pastinha, papel, enfim. E aí que eu achei essas duas pastinhas aqui, que é em forma de envelope de carta. Eu achei isso muito bacaninha, porque dependendo do documento que você quer guardar ou entregar, fica mais bonito. E essa daqui, que já tá até acabadinha, na verdade, porque eu deixasse aqui na bolsa, eu não sei como vocês fazem, mas eu sempre deixo nos papéis, cópia de documento, receita, cupom de desconto do Bob, isso que mais que eu tenho aqui, comprovando de residência, eu sempre deixo na minha bolsa o cheque também, que eu deixo aqui pra não amassar. Então, se eu sempre tem na minha bolsa uma pastinha com alguns papéis, essas coisas que a gente precisa ter pra não ficar solta na bolsa, nem apertada na carteira. E aí, quando eu vi essa daqui, eu falei, ah, eu vou trocar, com certeza, essa é muito mais bonitinha, de bolinha e tal, daqui a uns dias eu compro outra, porque já tá gastando mesmo, mas eu achei legal recomendar, porque tem gente que às vezes não tá aí nem essa ideia de carregar os papéis numa pastinha, e aí eu te mostro uma pastinha limpa. Vamos ver o que mais. Vamos falar de um item bem feminino. Assim, gente, a questão de acessórios, eu comprei numa loja esse anel aqui, e ele custou acho que 3 ou 4 reais, e eu tô usando ele quase todo dia, porque eu apaixonei com ele, e colares, cordões, não sei como seria o nome. E assim, é uma loja, eu esqueci o nome dela, eu acho que é Pink Biju, alguma coisa biju, não lembro. Ela fica aqui em Valadares, em frente ao Bradesco, do lado da loteira, que é em Minas Gerais, com Israel Pinheiro. E lá, esses, ixi, embolou tudo, ó. Esse aqui são 4 camadas, gente, aqui ó, tá abrindo. Ela, esses colares, eles custam 1,5, 3 por 10. E aí, que eu sou apaixonada com essas bus de ganga baratinha, esse aqui, ó, que lindo. Aí você fala, ah, não, Paulo, não dura. Realmente, colega, não dura, não. Mas aí, todo mês você tá com coisa nova. Então, assim, o valor que eu ia gastar, talvez comprando uma coisa mais cara, que vai durar muito tempo, eu compro, todo mês eu compro um monte de bus de ganga, que vai durar aquele 1, 2 meses ali, e depois a gente troca mesmo. Eu gosto de comprar, porque na verdade, assim, gente, eu nunca fui usar muito colar. Aí agora que eu tô começando a gostar desse 10 aqui, mesmo que eu tô acostumada com ele, ó. Acho lindo. Vou até terminar o vídeo com ele. E aí, que eu tô começando a gostar de colar. E como eu não usava antes, eu falei, gente, eu vou comprar. Na piada, você pode, se eu não acostumar a usar, o prejuízo foi pelo menos pequeno. Mas aí, que tal? Eu comecei realmente a gostar de usar. Não sei se é porque agora tá fazendo um pouco de menos de calor. Não sei se existe isso aqui em Valadave, mas tá bom. E tem esse brinco aqui também, que também custou 4 reais. Então, assim, ainda mais que é um brinco de festa mais marcante, e a gente tira muito selfie, acho que os brincos hoje são mais marcantes do que os vestidos. Então, é uma coisa, assim, que vai durar, às vezes, 2, 3 festas mesmo. Eu não, sinceramente, atualmente não faz sentido pra mim comprar caro essas coisas. Então, eu comprei esse baratinho. E aí, gente, eu percebi o seguinte, que sempre que eu faço vídeos recebidos, eu nunca mostro os livros, vídeos recebidos e compras, eu nunca mostro os livros que eu comprei. Mas aí, eu vou dar uma passada rápida aqui, porque alguns deles já estão aqui no canal como resenha. Esses dois eu comprei, chegou no Carnaval. Eu sou as escolhas que faço e o milagre do amanhã. Eu li os dois no Carnaval, já tem resenha dos dois aqui no canal. O Poder do Hábito. Eu tava doida pra ler, eu tava na minha lista de 12 livros pra ler em 2018. Já estou quase acabando, porque eu estou aqui. Depois eu vou falar mais sobre ele, o que eu achei na resenha e tal. Mas, assim, foi um pouco decepcionante, mas isso ficou pra resenha. Esse daqui acabou de chegar, eu acabei de abrir a caixinha da Amazônia. Eu não sabia que a Juju, ela tem um canal aqui no YouTube e tal, eu acredito que todo mundo deve conhecer. Ou não, né, gente? Que é cada um no seu segmento. Às vezes a pessoa, o que ela fala, nem todo mundo vai agradar. Mas eu gosto muito dela e eu não sabia. Desde quando eu comecei a segui-la, eu não a vi falando de livro. Então, eu não sabia que ela tinha livro. Quando eu vi, eu falei, sabe, a gente vai comprar pra ver como que é. E aí, é Júlia Tolezano, pra quem não conhece. E aí, que depois eu vou ler. E tem esse daqui também, Marla e eu, que a minha amiga Luana me deu o que ela tinha repetido. É um livro, assim, que eu não tenho muito interesse de ler, porque eu já vi o filme e fala de cachorro e eu não só tô ligada perto. Então, eu vou usar pra fazer sorteio no blog. Então, fique atento que em breve vai ter sorteio por aqui. E agora, gente, dentre os recebidos também, ganhados de presente, assim, quem me conhece, minha família e tal, sabe que a gente teve festa recente aqui. Teve um pessoal que veio dos Estados Unidos e a gente sempre ganha um monte de presente. E dentre os presentes que eu ganhei, eu queria destacar dois especificamente. Essa almofadinha aqui, que a Tijurita me deu, que eu tava doida querendo comprar, mesmo que tava enrolando, e que, além de usar pra viagem, eu queria ver se seria mais confortável quando eu estivesse lendo, usá-la, assim, ou no sofá ou na cama. E realmente, eu já tô gostando. Então, se ela tá ficando em cima da minha cama, já durmo com ela, já é meu favorito da vida. E o legal é que ela é fácil de limpar, porque a capinha dela tira. Deixa eu ver a marca dela que se tem. Caso alguém tenha interesse de comprar, porque essa foi comprada lá, né, gente? Então, a recomendação é mais assim, é pela dica de como usar. Talvez você tenha isso em casa, usa só pra viajar, às vezes você usa na hora de ver um filme, alguma coisa e ficar deitada no sofá na preguicinha. Eu achei muito legal, eu tenho usado pra caramba. E aí, tem essa máscara aqui, muito chique, que é a minha prima Letícia que me deu. Que é uma máscara, se não me engano, usada pra... Ela pode usar tanto quente quanto fria, tem as recomendações aqui atrás. Ela tem essa bolinha gel aqui, que é pra quando a gente pega com enxaqueca, dor de cabeça, essas coisas. Então, assim, eu achei lindo, principalmente porque ela comprou as bolinhas rosas, então... Rosa é minha que eu favorita, né? Então, acho que todo mundo sabe disso. E eu ainda não tive a oportunidade de usá-la, que bom, né? Sinal de que eu não tive nenhuma enxaqueca ainda. Mas, assim que eu tiver a oportunidade de usar, se for legal realmente, eu conto depois a experiência, pra talvez outras pessoas que têm problema de enxaqueca queiram comprar também. E por último, gente, eu preciso contar as histórias dessas meias aqui, ó. Mais especificamente essa, porque essa é rosa. Essa aqui é roxa e essa é fluorescente. A questão é a seguinte, gente. Quem me acompanha já tem noção um pouco da questão da anumeração especial. Tem novidade em breve sobre isso aqui. Mas a questão é a seguinte. Eu calço 42, desde os 15 anos de idade. E desde os 15 anos de idade, eu nunca consegui comprar uma meia rosa. Pra mim, porque sempre eu... Essas meias sempre iam até 39, então o calcanhar, eu calçava, ela ficava lá embaixo, assim, o calcanhar não no lugar certo. E aí, um dia nas americanas, tinha essas meias em promoção e eu... Tava eu, minha amiga Luana, e mais uma menina. E aí a gente... Eu simplesmente falei, ah, nunca tenho um número agora. Eu falei assim, não, vamos procurar. E não é que a Tanada achou. E a gente foi fuçando, foi fuçando. Ficou que é igual aquela coisa de sorteio, assim, você procurando a meia no fundo. Até que a gente achou. E por coincidência, a gente achou duas pacotes desse aqui e mais vários outros, três ou quatro pacotes de outras cores. Ou seja, o mercado está melhorando, está adaptando. E o pacotinho custou 10 reais, 3 meias. Não sei se é uma meia de qualidade, pra falar a verdade, só que independente da qualidade, foi um sonho de gente realizar. É uma coisa muito simples, talvez, pra qualquer pessoa. Tem gente que talvez não saiba o que é ter uma dificuldade de comprar calçado. E eu te falo que não é legal você não conseguir comprar calçado com facilidade. E essa meia, pra mim, é uma coisa... É um marco, realmente, ter comprado uma meia rosa florescente. Então é isso, gente. Tentei fazer o vídeo mais rápido possível pra poder mostrar as dicas rapidamente pra não ficar muito longo. Espero que tenha dado certo. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Não se esqueça de compartilhar, caso aqui no vídeo tenha algum conteúdo, uma dica pra alguma amiga sua. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.